Júlio Santos, olha o perdidão, Toró roubou a bola dele, partiu o Toró, puxou para o meio, arriscou um chute, é gol! Gol! Toró faz um bonito gol numa noite em que choveu forte demais no Rio de Janeiro, caiu um Toró e faz a festa da maior torcida do Brasil, ele roubou a bola do perdidão. Olhou, parou, pensou e decidiu, vou mandar um chupaço, a bola que foi entrou, aos oito do primeiro tempo, o Leonardo Morro roubou a bola, Ibsen, na bola, chutou, é gol! Gol! Ebição de tênalti! Mais uma vez, explode de emoção, a maior torcida do Brasil! Com um ano a menos no jogo, o Flamengo passa a frente, Ibsen de tênalti, Flamengo 2, Vasco 1, bateu no cantinho, olha a câmera colocada do outro lado do campo! E o Luiz ainda foi na bola, mas ali não dava! Lá vamos na frente, André Lofredo e o Rodrigo Arroes, o Toró e o Cris, abraçados aí, torcendo pelo Ibsen, O Ibsen que assumiu a responsabilidade de cobrar, o Souza já andou perdendo o pênalti, Ibsen bateu muito bem!